Olá pessoal, hoje vim mostrar para vocês como eu vou decorar essa lata de tinta e essa caixa que vem um vidro de coca-cola em dois objetos úteis de decoração para a minha sala, vem comigo! Primeiro eu vou recortar essa parte de cima da lata porque eu não vou precisar. Agora eu vou envelopar ela com papel contact na cor preta, que é o material que eu tinha aqui em casa, e eu vou fazer isso, vou envelopar toda essa parte aí de baixo, recortando tudo aí, e a parte de baixo eu vou colocar com papel contact preto aí para decorar a nossa caixa. Na parte de cima eu vou usar esse papel contact na cor branca com esses detalhes pretos aí, tá? Para combinar aí com o ambiente da minha sala, com a decoração do ambiente da minha sala. Então eu começo envelopando toda essa parte de fora aí com esses papel contact. Vou usar seis pedaços de corda de cinzal e vou amarrar uma na outra, ficando assim três partes, e vou colocar aqui junto e vou começar a trançar essa parte. É isso mesmo, vou trançar essa corda de cinzal para ficar aí bem grossinha, para estar colocando aí, para a decoração ficar mais bonita, né? Eu já usei aqui outras ideias, a corda de cinzal também trançando, só que ficou muito fininha, e nesse eu queria que ficasse um pouco mais grossa. Com a cola quente eu vou começar aí colando essa corda aí em toda essa área aí dessa lata, porque eu quero dividir aí. Vou usar aqui um pedaço de tecido que eu achei na minha casa e vou colar aí na borda dessa tinta na parte de dentro, para ficar bonitinho aí, né? Essa parte, para eu poder colocar qualquer coisa que eu desejar, ou planta, ou livro, ou uma manta, qualquer coisa. Porque a lata ela é médiazinha, né? Então dá para fazer muita coisa, dá para decorar muita coisa. Então eu envelopei tudo aí, estou cortando esse pedaço de papelão aí no quadrado do fundo aí dessa lata, e vou colar com esse pedaço de emborrachado que eu achei aqui nessa cor neutra, não a brilhosa, neutra, para combinar, né? Com a lata. Vou recortar todo o excesso aqui e vou colocar dentro aqui, né? Da minha latinha, empurrando aí. E aí, esse aí como ficou, né? O modelo. Vou usar aqui a cola Tec Bond para colocar esses pedacinhos de madeira para fazer o meu pezinho da caixa. Da lata, né? Da decoração. Agora eu vou começar a decorar esta caixa. Eu vou pintar aí. Eu pintei com a tinta, né? É a base d'água da marca Inovar, que é uma tinta muito boa que eu comprei e eu estou amando o resultado dessa tinta, tá? E vou pintar aí a segunda parte agora de pintura dessa caixa. Ela, pelo fato de ter sido preto, eu não lixei, tá? Então, ela não cobriu exatamente como eu queria, porque eu não lixei e estava com um pouco de pressa. Mas também amei o resultado. Comecei a colar essas florzinhas que a gente encontra em armarinhos, né? Essas florzinhas douradas. E coloquei esse detalhe de corda de cinzal com coração, um pedacinho, né? E esse é o resultado, né? É dos meus dois objetos de decoração. Como eu falei, não deu muita cobertura porque eu não lixei a caixa, né? Mas também amei muito o resultado. Gostei demais do resultado dela de ter coberto com tinta branca. E eu vou colocar aqui carregadores ou... Aqui eu posso guardar qualquer coisa. Eu amei demais esse resultado. E vai ser muito útil. Eu posso deixar de decoração ou pra guardar alguma coisa, né? Esse é o meu vazinho. Eu também gostei muito do resultado do vazinho. Amei tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, dê like, comenta, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Pra você estar acompanhando todas as ideias que eu trago aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente!